E aí galera, beleza? Aqui é o Caio, também conhecido como Fleto Pump, a DM do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen, e hoje eu quero dizer pra vocês a grande final do Pokétube Esclash contra o Duplês, essa vai ser a primeira partida, é... Eu tentei evitar que algumas pessoas entrassem pra que eles olhassem a live, não o jogo, mas enfim... E é, vamos agora pra primeira partida já, se você não sabe qual time que eu tô trazendo, vai dar uma olhada no vídeo de ontem que eu mostrei exatamente... Na verdade se eu... se eu botar o vídeo no mundo, talvez o... eu não sei se o... não, acho que o pessoal consegue, acho que os outros conseguem entrar. Enfim, a partida tá sendo live, mas eu também vou gravar pra postar no meu canal, provavelmente no dia seguinte da live tá sendo postada essa partida, mas... É, bora lá, então eu tentei ver com o Steelix, obviamente, queria trazer Steelix, não tinha como ele não trazer Steelix, Viren Black, Green Ninja, compreend, não tinha como ele não trazer, Cofégrigos, Charizard X e... Ele não trouxe o Slokin, que é bom pra mim. A gente me deu completamente destruído por Maluki depois de alguns setups. Embora eu possa ser queimado pelo... Cofégrigos. Uh, ele tem Cofégrigos, né? Eu preciso me levar esse Cofégrigos, senão ele vai tirar minha Dutton. Enfim... Eu vou começar com o Kernit e o Cetarox, minha jogada. Sem dúvidas. Ok, ele começou com o Green Ninja, vou começar com o Muk, que... Assim, trazer o Muk aqui porque... Eu tenho medo de dar Taunt, na verdade. Não. Sim. Eu tenho medo de dar Taunt e eu guardo o Shuriken. Eu posso dar uma Punch e dar um Shuriken nele, mas acho que não vale a pena. Melhor entrar com o Muk e dar uma coca em alguma coisa. Eu não me importo muito com Spikes, porque eu tenho um time mais defensivo. Hum. Me livrar do Green Ninja vai ser bom, na verdade. Porque aí me ajuda... Aliás, eu ganho com o Komo aqui. Então não tem muito problema na coca, deve matar o Green Ninja aqui... Ah, não é matar. Ah, vai matar. Vai matar sim. Tudo bem, Depart of Fire. Não vai dar nada no meu da Christian, beleza? Depois eu posso começar a citar os meus Curses. Hum. É... Não estou me preocupando muito com o Kirin. Porque eu... Eu tenho sobrevivido a um Life Orb... Que eu não sei o nome. Life Orb of Power. Assim, não dá esse sentido que eu. Mas, porém, eu estou com a minha Barry. Eu vou ver. Ele entra com o Zard. Eu sou meio que obrigado a entrar com... O Landrus. Acho que ele vai só me atacar direto, na verdade. Eu não posso achar de tentar muito. Por mais que eu possa tentar ficar da Luc Curses na frente dele. Não acho que é a melhor jogada. É melhor só eu... Entrar com o Landrus. Eu tenho depois o Corpo. E... Bom... Aqui ele vai para o Flower Blitz. Então acho que eu tenho que sacrificar o Rocks de novo. Ou sacrificar alguém. Vou entrar com o Infernail. Eu vou sacrificar o Infernail. Por mais que eu queria o Rocks em campo, acho que... Rocks não são tão... Necessais. Não sei se eu for só esse cara que vai ser muito chato. Mas, enfim. Eu vou citar Rocks aqui. Eu acho que eu consegui Rocks. E vou dar... Taunt nesse sarcófago. Não quero ir citando o Tipo 1. Não quero ir citando o Will o Wisp. E nada. Beleza. E foi para a Hex. Sem problemas. E agora eu entro com o Landrus. O Landrus ganha a partida, na verdade. Eu posso entrar aqui com o Coco. E citar minhas Screens. E aí eu acho que o Landrus ganha. Check sem problemas. E eu vou citar... Light Screens. Vou citar Reflect. Ele imaginou que eu posso entrar com o Landrus. Exato. Nesse momento eu queria... É que aliás eu esqueci de avisar. Eu troquei o Wicked Exposalice. Eu tinha certeza que ele ia ter Stank. Mas eu troquei o Wicked Exposalice por... O Wicked Exposalice. Porque eu achei que ia ser muito citacional. Mas acabou que seria... Bem... Útil no final. Beleza. Entra aqui a Queen Jet. Aí eu vou abrir o Taunt. Vou dar E-Turn. No Steelix. Beleza. Agora eu entro como como. Beleza já ativa? Não. Beleza não ativa ainda. Então eu preciso dar Substitute. O Copegrigus. O Copegrigus. E aí que o cabelo de Dram, acho. Me arrumei aqui. O Rex não quebrou o sub. Ah! O Rex não quebrou o sub. Vamos! Vamos! Vamos combo! Vamos combo! Vamos combo! Beleza? Mami não tem... Hummm... Rock Herbert. Triste. Triste a vida. Ok. Vamos entrar com um pouco de nome da Taunt. aqui. E aí ele não vai conseguir me matar. Eu vou poder citar Light Screen de novo. Possivelmente eu vou ver o Reflect de novo. Beleza. E... Reflect. Entra aqui a Queen Jet, ok? Eu com certeza vou ver Taunt aqui. No Flamethrower, ok? E agora sim. Eu entro com o Lambrus e Seto... Magirna, talvez? Magirna, 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 Magirna... Magirna, 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 Magirna... Magirna, Magirna, Magirna... Magirna, acho que é melhor. Magirna mesmo? É que eu acho que o Lambrus ganha aqui. Esse que é o problema. O problema não, né? Mas... Tô com um pouco de... Não, eu vou com o Lambrus e vou tentar ganhar. É que eu queria aproveitar as Screens pra Magirna, porque eu acho que o Lambrus consegue acertar mesmo sem as Screens. O Lambrus e o Magirna, o Lambrus e o Magirna, o Lambrus e o Magirna... Ah, que desculpa. É difícil. Eu acho que o Lambrus... Ah... Acho que o Lambrus... Acho que o Lambrus... Tá? Tá. Tá, tá. Beleza. Eu vou ter que acertar o Stony Edge. Pelo menos um. Então é por isso que eu vou tentar a Stony Edge agora, porque eu... Assim... Eu acerto... Eu ganho o jogo ainda se eu... Acertar todas, mas tipo, se eu... Se eu acertasse o Stony Edge, era GG. Ah, mano. Eu devia ter... Não, eu devia ter dado... Foi choke da minha parte. Eu devia ter dado... Os imovos. Eu devia ter dado o Z-Move. Foi muito choke da minha parte. Vamos lá, né. Eu devia ter dado o Z-Move. Eu devia ter dado o Z-Move. Eu devia ter dado o Z-Move. Curem Black... Acertei. Vamos lá, Rei. Vamos lá, rei. Boa! 1 a 0. Vamos, vamos, vamos. GG do... Agora para a segunda. Ok, tudo certo. Vamos lá para a segunda partida agora. Hum, beleza. Contra o time 2. Vamos ver o que dá para esse time. Eu estava muito mais confiante com o primeiro. O primeiro era muito melhor contra o time dele, mas enfim. Vamos lá. Esse time para mim está muito pior. Ele está um time muito mais balance do time da parte dele e isso é bem preocupante. Hum, tem o Tio Specs do Arsnot no topo, que me permite lidar um pouco com o time dele. Ou mais o só que o Mil, provavelmente eu defoguei dele agora, que vai me preocupar um pouco. Vamos começar então com o Infernail, por causa que ele comece com o Greninja. E agora, assim, como eu sou o Tio Escarp, eu posso dar um bom dano aqui com o U-Turn. Ah, mas eu esqueci de Tio Escarp também. Que vai ser bem... Triste. É... ok. Ele é Tio Escarp então. Ou é... nossa, isso é muito ruim. Eu vou entrar com a Leila então. E vou clicar Shadow Ball no Slowking entrando. Nossa, o Ativeste também, ok. Mas você não faz muita coisa contra mim. Exato. E agora você não tem entrada pra um Never End Nightmare. Talvez essa seja a entrada dele, mas enfim. Um Blast Enfraquecer o Steelix é ótimo pra mim. Ótimo, ótimo. Só quero aquecer o Team dele. Infelizmente perdi uma das minhas e-conditions, que era o Just Scarf em Pernail, que eu devia meio que ter pensado nisso. Enfim. É... Eu me livre do Slowking, pelo menos, o que ajudou bastante minha magina, embora não seja uma magina de setup, eu já tô ferrando essa parte. Eu versus plays the Charlie, por quê meu Playboy perdi... Playboy, vou pegar. Enfim... Boa jogada. Se ele entrar com o Stixx eu vou dar um... Eu vou dar com o Rupo, ok. Para que a gente não vai me matar. E o Florken não vai matar o Rupo, ótimo. Se bem que eu tenho uma boa chance de ganhar com o Work Polish Necrosmo agora. Eu preciso me livrar do Mio. Com uma certa urgência. É, vai entrar o Mio aqui. Vou usar aquele caixa do Bobo caso de que ele tenta se setar. Isso não deu nada! Enfim. Eu tenho Yetberry Landros, né? Eu me pergunto se ele é especial ou se ele vai ter alguma coisa pro meu povo. Perforo, provavelmente. É, eu vou entrar com o Pink Floyd mesmo. Mas se seja o Pink Floyd provavelmente ninguém é perdido pra mim. O que é o Mio aqui, né? O Corno Overdrive. Boa! Ele deve me matar agora. Eu ia ter só atacado. Eu ia ter só atacado. É, eu ia ter só atacado. Essa partida eu perdi já. Vou ter só atacado. Vou ter que ser que eu sobrevivi um War Power que ele provavelmente tem. Não sai, fica aqui. Bom, eu vou entrar agora com o Lanx porque eu tenho o Yachtberry. Eu vou entrar com o Qt. Eu acho que não sobrevive o Qt. Infelizmente. Bom, eu posso tentar sobreviver por causa do meu Yachtberry. Mas eu não acho que eu sobrevivo, por todas as minhas contas. É, era pra eu sobreviver mais vindo o Mio. Não era pra eu sobreviver no Life Warwick do Qt. Enfim. É, agora o Queen já ganha. Eu não acho que ele entre com o Steaks aqui, sinceramente. Com o Steaks, tá? 74%. Ah, eu vou tentar fazer uma play aqui, mas ele não tinha podendo ficar porque ele ganhava com o Queen Ninja, não. Exato. Eu sei o que eu vou fazendo. Eu até falei na minha preparação que o Yachtberry não ia significar nada, mas enfim. GG do Wanderl, partida. Vamos para a terceira. Sinceramente eu gostei mais do meu terceiro time do que eu gostei do segundo. Embora eu também não goste tanto do terceiro como gostei do primeiro, mas enfim. Será que já me chamou? Eu chamo. Aqui. Não. Beleza? É, tentei ao máximo, mas 4 a gente vai entrar. E vem com o mesmo time. Ahn... Trio que o Loom Maguina é bom nessa partida. Eu vou começar com o Bajin de Mãe. Um Bajin de Mãe parece muito bom essa partida. Tope. Vou apetar. Vamos botar alguns gunshots. Seja zade para me preocupar de se sentar depois do Monopop. Ah, eu tirei... Ah, ué. Por que eu que estou entrando? Estou levei aqui, tirando. Enfim. Tão aqui. Deixa eu ver. Tanto faz. Beleza, entra o Rupa. Eu vou clicar na Copa. Vai com o Fire Punch, dá um bom dano, uma Copa vai matar o Rupa. Pessoa o chest bend. Ele é a chest bend. Dá pra perceber que eu estou presionando a magna da última vez. Enfim, vai entrar o Tearing. Eu tenho minhas dúvidas de se o Power vai me matar, mas eu tenho também minhas dúvidas de se eu realmente quero testar isso. Vou dobrar no Necrozma aqui agora. Hummm, beleza. Vou dobrar no Necrozma aqui agora. Já com Styliq sem problemas, vou trocar rocks aqui. Eu sou defensivo, então sem problemas, eu vou começar a acertar os ronlines agora. Os roxs vão ser muito boas pra mim, ele provavelmente não tem do pobre. Os airfreaks não estão dando muito dano, beleza. O freqüência vai assistir, que se mavo pelo pitch. Ainda não sei se o freqüência vai ser muito ruim, porque eu só queria ir pro rox mesmo. Depois o Ganger vai ser muito bom com o time dele. Explodiu, beleza. Se não sobreviu, o que é bom. Ele vai entrar com 1000, 1000 não pode acertar o final. Eu acho que ele é melhor pra dar 8 turn. Sem problemas. Sacrifica aqui o necrosmo. E agora o Ganger vai se divertir, provavelmente. Ele não vai entrar com o... É, ele não iria entrar com o... Slow King, porque eu tenho... Try Spend Block, como já percebeu. Então... Só preciso checar... Se eu mato com o Ganger. Se eu mato com o Ganger. Eu penso que o utility contra... Kill... Black Orb. Ele não tem máximo de HP, porque eu sei... Shadow Bloodwave vai dar 62%. Se eu tiver, vamos dizer... Vamos dizer que ele tem 252 de HP. Bloodwave vai dar 55% mínimo. Então ainda precisa de mais um dano. Eu gosto do repressão ainda nessa partida. Então... Eu vou entrar com a Gleire. Eu vou deixar do ball. Tudo bem se ele tá com o Slow King. Eu só preciso de mais um dano de rocks nesse killing. O meu Ganger. E também... Sem problemas. E como eu falei... Eu entro agora com o Ganger. E clico Shadow Ball. Beleza. Eu tenho o Oka. Não tem problema. Não tem problema. Não. Não sei se vai precisar ficar maguinho aqui, vou fazer um hard read e vou fazer o lanus. Beleza. Vou matar o first break, se o granid quiser entrar me matar, pode me matar. Sem problema, só que eu entro a maguinho aí, exceto Trick Room, pro meu Mucky ganhar. Porque a squad não vai matar minha Florence, exceto Trick Room. E aí o Mucky deve ganhar partido. Com dois mapas. O Mew não vai me matar com o ferno Overdrive, eu acho. E eu sou Trace Beny Mucky, se eu mate o Mew mesmo, assim! Vamo! Eu tô tipo WECA, meu Deus! Esqueci nesse detalhe. Volta para isso aqui. WECA, meu Deus! Ah! Vamo! Vamo! GG do... Valeu pela partida. Yes! Vamo! Campeão! Campeão! Vamo! Vamo! Yes! Vamo! 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 Deixa eu pausar aqui. Se vocês gostaram, galera, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal. Se inscreve no canal se você achou. Valeu! Eu vou parar aqui antes disso, só pra entrar na live. Falou! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!